Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Eu não consigo que só quebrau Só quebrau Brau, brau E aí, chás? Estamos aqui com o Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege É uma parecida com o Netflix com La Casa de Papel Sim, o grande assalto A Casa de Moedas Essa série sensacional Eu não gosto muito, vou ser honesto, não gosto muito do La Casa de Papel É boa, não é ruim Não é tão boa Mas enfim, não estou aqui pra criticar Estou aqui só pra jogar Uma coisa que não dá pra negar É que a série tem uma lore bem legal Essa ideia das roupas Enfim, então o Rainbow Six Siege Eu acho muito legal, acho que o jogo só tende a crescer com isso E jogar um modo especial Jogar em Casa de Papel Que é um modo refém especial Vai ser bem divertido Eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu só queria mostrar aqui o menu que está bem bonito Ah E vamos jogar A galera puta me xingando aí Na Casa de Papel é a melhor série do mundo Na Casa de Papel é incrível Você tem mau gosto Mas tudo bem, né? Mas eu não falei que eu não gostei Eu assistia pro meu tempo Eu fiquei impaciente com a série, sabe? Impaciente Ah, meu Deus Dá pra fazer em 3 episódios Eles decidiram fazer 40 Enfim Mas a minha família gosta Todo mundo aqui gosta Cadê os personagens com a skin daora? É a Ibana? Eu não sei Eu não sei quem é que tem a skin legal Ah, mas eu tô atacando, né? Não, não é Ibana Ou é Ibana Eu não sei Eu tô meio perdido Tô meio perdido Eu tô muito perdido Eu vou de Sled Eu vou de Sled Nossa, nada a ver Nada a ver Eu não sei porque eu tô de Sled Não vou de Sled Tô louco pra chegar os bonecos novos aqui A Carly com a Sniper Entendeu? Vamos ver Eu acho que a Ubisoft tá fazendo uns testes, entendeu? Porque eu tô ligado quando vem TTS E a galera fica Pogadando com TTS E aí se divide, né? Então eu acho que tipo assim Pra manter a galera aqui Antes de sair as atualizações É isso que eles lançaram esse evento O que é um evento muito legal A Ubisoft tá melhorando muito É a tratativa do Rainbow, né? Eu acho que eles conseguiram É... Alinhar melhor o jogo E aí agora eles estão conseguindo fazer essas graças, né? Vamos lá, Xabeus Ela, tchau, bela, tchau, bela Tchau, tchau, tchau Eu não sei quem Tem a skin Com a roupinha Bem legal Tô procurando A Ibaninha Não, a Ibaninha tá no ataque, velho Eu não sei porque eu cismei com a Ibana, velho Tava com a máscara Não é a Ibana Cadê o refém, gente? Ai, tô confuso, gente Tô confuso É porque eu não acordei hoje cedo? Eu dormi tarde ontem Não vi se tu tá... Ai, mano, tá tudo igual, velho Qual que é a diferença, mano? 10 segundos Ah, ele... O refém tá de bela tchau, é isso? Localização de refém confirmada Extração iniciada Não é o mesmo jogo É a mesma coisa Só é a partida fixa no banco É isso? Gente, o que mudou no jogo, afinal de contas? Ali! Nada É a skin Deixa eu ver a skin aqui, Victor Ah, é bonitinha Mas é a mesma coisa Não mudou nada É só as skins mesmo Nem fudendo É bonita a skin Obrigado, Victor Muito obrigado, viu? Dá pra comprar essa skin aí? Tentei procurar ela Não achei, velho Mano O foda é que não faz sentido o Vigil, tá ligado? Porque o Vigil, certo, seria ele meio que se esconder E agora ele tá vermelhão Ah, é só pelo meme, né? Pode ser também Mas é bonita E essa skin? Dá pra comprar essa skin? Como é que é? Eu não achei ela lá Não sei Caralho Espero ter ajudado Oh, ajudou muito aí Todos vocês Muito obrigado, viu? Ranked eu preciso treinar pra jogar Muito obrigado, Victor É nóis Filha da mãe, velho? Que pinada Enfim, vocês viram os caras aí Tem uma linha pra ir, Ruther O time tá avançado aqui A gente vai avançar junto Peraí, peraí, peraí Brum Ai, que balinha Atirando uma frag Ah Tá aqui Me... Aliados neutralizados Me... O cara meteu um five kill em nós, velho O Jorginho investou a 12 pra mim ir ali Ah, vou pagar Mano, é isso Esse é o evento então Então é uma coisa Só tenho refém com a roupinha Eu vou de vigil agora Ah, não, mas a gente tá... Ah, trocou, boa Porque ainda não foi Eu vou de vigil Ah, mas não muda nada Não, eu não vou de vigil Sabe por que eu não vou de vigil? Porque... Oh, alguém joga de vigil aí, na moral? Só pra eu filmar a roupinha? Humilde Não, muito cedo pra tá em live Oh, ninguém vai de vigil mesmo Eu vou de vigil Porque eu morro e vocês veem a roupinha É isso Eu fui de vigil Vambora Os caras não ajudaram, velho Mas tudo bem Vambora Aí, ó Siga mais Rainbow Taca like Estou devagarzinho Estou postando Rainbow com uma frequência legal Vai, não dá pra reclamar Os caras estão pedindo ranked Eu sei Eu preciso mesmo Trazer umas rankedzinhas Preciso uma... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa... A... A... Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Um-vchau Fala-vau Tem серoti Oestens ficou bonitinho V 1960 Ah A... Ficou... Ficou bonitinho, mano Tá em choque aqui Ah, agora que eu tô vendo aqui Vai sair no vídeo esse 5K E vou colocar no título aí o pessoal vai pensar que fui eu, mas foi você. Obrigado. Eu te enganei. Talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando, nossa, o Pati me enganou. Calma, vai que eu ainda faço 5K. Eu vou colocar, o cara fez o 5K lindo aí de La Casa de Papel, irmão? Será que alguém ainda vem por aqui? Que é isso? Agora que eu vi que a arma tem os desenhos. Olha, bonita a skin da arma. Ela tem o desenho da Casa da Moeda, lá do plano, no La Casa de Papel. Esse vídeo aqui os caras vão me xingar muito. Ah, mas eu não ligo. Você tá bravo? Azar o seu. Aqui é a zoeira do Rainbow Six, sempre foi, né? Você vai falar, ah, não. Aí me encontrou no evento e fala, nossa, podia voltar a carrega do recruta, né? Aí se eu dou outra ladinha, coloco um 5K que não foi meu, zoa a série aí que vocês gostam, e não sabe brincar. Então tá bom. O amigo não serve lá. O amigo não serve lá. Ai! 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 Tem atrás do servidor. Garagem também, agitamida a 1. Não tem o PC não, caramba! Tô meio de cima. Tô meio de cima. Tava onde a mira tá, quer dizer, tá onde a mira tava. Morreu! Caralho. Boa time. Ah, tem outro boneco aqui, que é o Bandit que tacar a skin também, parece. Sei lá, isso é um evento. É um evento estético, mas eu não consegui comprar a skin. Eu queria comprar essa skin. Alô, Ubisoft, pega meu dinheiro, por favor. Acesso ao Beco. Vamos por aqui. Eu vou de Maverick. Gostei aqui, mano. Olha, eu tô hoje todo funcionário da Ubisoft, ó, agora que eu lembrei. A camiseta da Ubisoft eles mandaram. Aliás, eles me deram de presente na E3. Eu preciso achar uma fofa, né, velho. Eles deram uma garrafinha d'água pra gente se manter hidratado. Tô nisso. Você que tá aí, você bebeu água hoje? Vai lá beber uma água, vai. Não tem sensação melhor do que beber uma água. Vamos todos ficar saudáveis. Nossa, que delícia. Tô brincando, adoro uma aguinha. Importante, vai lá. Aproveita agora. Tá preparado. Aproveita a fase de preparação. Vai lá na cozinha, pega um copão d'água. Entendeu? Mano, vai. Meio litrão pra você ir enquanto tá assistindo aqui o vídeo, ó. Pum. Entendeu? A símbolo aqui não é o que você tá pensando. É a água. Confia. Worth it. Eu tô, né? Eu tô nessa fase aí menos... Menos... Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Ah! É que ele é o vídeo. Cês viram? Ele é o vídeo. Ele tá com a máscara colocada. Aí a banda fica com a máscara levantada. Até esqueci o que eu tava falando. Perdi o raciocínio total aqui. Primeiro... Não, dá água, não. Tô tentando levar uma vida mais saudável. Tô bebendo aí. Quem acompanha as lives? Todo dia tendo live. Mano, 3 horas estamos em live lá no Facebook. Fazendo... Principalmente Tarkov, tá? Eu sei... Ah, não gosto Tarkov, gosto de Rainbow. Tenta o Tarkovinho, tá bom. Tá todo mundo jogando Tarkovinho. Só você aí tá de fora, bobão. E... Enfim. O que eu ia falar? Até perdi o raciocínio de novo. Ah, é. Eu tô todo saudável. O pessoal da live tá acompanhando lá. A noite tá tentando comer menos, sabe? Coisa pesada, menos gordura e tal. Foda, né, molecada? Cês não querem que eu morra aí com 22 anos, né? Então, tô tentando aí ficar saudável pra vocês, entendeu? Pra trazer... Que, mano, detalhe, né, velho? Se eu for dessa pra uma melhor, quem vai trazer Rainbow Six pra vocês? Ativando o código. 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 O Drone tá pronto. O Drone tá pronto. Cara, eu tô ouvindo passos, parece que em cima. Cês tão ouvindo? Tem uma mira aqui embaixo de você. Tem alguém na garagem. Alvos detectados. Forão. Ah, tomei de cima. Tem um bicho. Me derrubaram, velho. Quebraram a sua boca. Eu tava. Ah, velho. Eu nem pensei, mano. Eu buguei muito, velho. Eu buguei muito, mano. Que partida estranha, velho. Eu tô todo tiltado aqui. Meu Deus. Ó, a próxima cisnagem vai ter rank. Vamos ver se eu empolgo. Ai, mano. Essa foi engraçada. Foi engraçada. Eu não esperava essa queda aí, não. Deixa eu ver como estamos aqui. Circular um pouquinho. Olha, eu acho que dá, hein, velho. Pode essa mira try hard, velho. Marcão, ai, 5k, irmão. Salvou meu vídeo, mas sai dessa mira, mano. Beta 1 aliado. Mas era óbvio que ia dar merda, né? Era óbvio, óbvio. Mas a gente vai defender agora. Relaxa. Relaxa aqui, ó. Essas... Ah, ah, ah. A sonhadinha. Ah, ah. Só quebral, só quebral, só quebral, só quebral. Vem pro Rainbowzinho. Jogar legal. Tomar uma bala bem no pé. Oxi. Não pode mais? Não, mano. Já joguei contigo. Eu só troquei nele. Eu era o boss. Ah! Entendi, entendi. Mas sou eu sim, irmão. Sou eu sim. Tamo aí. Caraca, assistindo teu vídeo agorinha, velho. Ah, não mente, velho. É sério. Aquele vídeo lá que você fez do Operador Novo. Ah, aí sim. Jogou com o Operador Novo? Gostou? Não joguei não, mas eu vou comprar o Amaya. O Amaya? Você gostou mais do Amaya do que da Kali? É. Eu já sou ruim. Aí, se eu pegar um boneco de sniper, me zé de copo. É nada, mano. Eu confio. Tem que pegar a Kali, treinar, ficar baludo. Ué, daí é suave jogar com a Kali. É o boneco de rádio no vizinho aqui, velho. Pra jogar, porque a minha tá fria. Ah, meu Deus. Uma aí. Deixa eu colocar um negócio aqui. É isso. Eu vou chamar isso aqui de jogar, né? Que tá só desgraçado. É o quê? Roubando a net do vizinho. Ah, mas alguém tem que usar a net do vizinho, né? Ele não usa. Coitado do vizinho. Alô, vizinho! Olha, moleque headshot no drone de negocitos. Eu peguei um drone aqui. Carregando. Só mais dez segundos. Ativando câmera. Achei. Esse é meu. É, foi quase o seu. Bom trabalho. Ainda não tem o meu drone. Tem o outro. Tem o outro. Tem o outro. Tem o outro. O outro cara passando aí no túnel. Você tá cavarada nele. Viveram! Tudo pronto pra cavar com a ideia desse. É carregando! Peguei no túnel. Tem servidor. Uma nômade. Sim, tem. E termite. Estourou o ponto de tudo. Revolta a unição! Ai, papai. E aí, papai. É, você não viu nada. Túnel. Ai, túnel tem. Segura essa grana. Caralho! Foi mal aí, Vitor. Foda-se. Caralho. Metade da vida, eu não ia lutar. Ai! Boa time! Teve direito, mas essa partida tá toda estranha, velho. Eu rushei no cara e dei uma facada nele, mano. Qual o sentido disso, velho, no Rainbow Six? Nossa, o cara ali, irmão. Como que eu não matei esse maluco? Caralho, é só ter fadado a facada, a corrida. Ih, atacar, velho. Não, agora vamos jogar sério essa porra. Vamos jogar sério, time? Vamos ganhar? Eu prefiro rushar. Ah, então tá bom. Não, rusha, rusha. Eu vou jogar que eu pode ter feito. Eu vou jogar que eu... Eu ligo. É, eu vou de lá, eu vou de lá. Não, vamos, 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 vamos judiar dos caras, então, vai. Vamos rushar. Nossa senhora. Mas vamos meter lá e o Docaeb, os malucos vão ficar tiltados, velho. Se eles colocaram o garagem, mano, nossa, vamos... Nossa, é louco. Vamos judiar dos caras, velho. Ah, eu... Faltou um jacal, hein. Puta, a hora que o jacal identificasse o primeiro, a gente jogava o Lion, a Docaeb e enrabava os caras. Mas não, mas dá bom ainda, confia. Acho que eles vão colocar embaixo de novo, né? Enfim, essa é a DLC. A DLC, parceria com a Netflix na casa de papel, mudou a música da intro, colocou umas skins que não dá pra comprar nos bonecos. Ah, não é possível. Até o final... Ah, eu não entendi, até eu li, mas eu não entendi. Eu confesso, a Ubisoft colocou um site lá, né? Olha, saiu. Aí eu li tudo, né? Deixa eu ver se eu deixei aqui o site aberto. Não deixei. Aí eu li. Aí eu não entendi nada. Eu falei, bom, vamos jogar. Ah, um modo refém especial, parceria Netflix. Eu só vi palavras bonitas e uma skin bem bonita. Ah, skin é bonita, mas ninguém vai usar, né? Skin vermelha. Quem deseja usar aquela skin amarela? Não dá, mano. Chama muita atenção. Mas é bonita. Eu compraria, eu colecionaria. Só vamos. Eita. Ai, cofre. Mirinha tryhard ali. Ele vai ficar naquele mesmo lugar, esse maluco. Eu vi uns dois correndo pra garagem, velho. Não sei se eles vão tamarotar, não sei qual é que é. Vai querer ruxar a garagem? Vou ruxar a garagem. Eu vou ruxar de cima, caralho. Ruxa a garagem. Eu vou ruxar a garagem. Ah, não vou, não. Eu nasci errado. A gente nasceu do outro lado. Não, eu dei mole, dei mole. Não, vamos de cima pra baixo, então. Vamos embora. Quando for pra soltar o lá, eu dou uma cal aí. É, avisa aí que eu li. Vou ligar, vou ligar. 3, 2, 1, também vou. Vai. Ai. Já fui de base. Caveira em cima, tá em cima. Vamos levar o nosso... Morri! É, eu queria falar, não, mas o nosso plano deu errado, gente. Porra, a caveira ficou se movimentando, ela bugou meu lion, velho. Vou tentar pegar a casa. E eu ouvi no celular dela, eu não sabia que o lion tava de acog. Ela tá com o pé na cova, mano. Tá com 20 de vida. Tá em cima aí, MRX. Em cima da gente. Ué. Desapareceu. Sumiu. Vai, papai. Sumiu. Boa! Tem um multi-pistolaço aqui. Vou pegar a câmera. Desordem. Alguma coisa destruí. Porra, eu não ajudei em nada. Ah, eu tô meio puto. É porque... Eu honestamente tava esperando que ele tivesse de acog, velho. Que burro do cacete, né, mano? Por que eu tô esperando que ele tivesse de acog, velho? De acog não, de holográfica. Que burro, mano. Tem umas horas que eu sou muito tonto. Ih, acabou o celularzinho. Ah! Nossa, ele não viu, mano. Ai, é a hora que o cara apareceu e ele tirou a cara. Meu Deus. Que partida estranha, velho. A mira tá lá no mesmo lugar, hein. Tem a mira naquele pico, ó. Um não cego. Nossa, tem um cara em cima, tem um cara em cima. Um mute. Ele entrou pro escritório ali. Cuidado aí, Mesh. Tem quatro... Ah, os quatro tão embaixo. Relaxa, pode avançar. Os quatro tão embaixo, tem um discerco. Tem mais dois aí, Vitor. Tem um lesion naquela mira. Os caras tão tryhard. Os caras querem ganhar. Consegui, consegui estimular espírito competitivo nos caras. Tem um smoke olhando. Não vale a pena cair pra ele. Que isso? A gente tem um smoke no servidor, no elevador. Ai! Meu Deus! Que partida tensa! Fudeu, se eu vou por aqui mesmo... Hum, garagem. Boa, time! Foi bom, foi da hora, foi emocionante. É isso que importa. Adiciona aí pra ti. Manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí bait aí, me adiciona aí, ó. Manda aí que eu aceito. Então eu aceito. Qual o seu nome? Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Fechou, é mexido. Queridos, valeu, viu? Tamo junto. Um beijo pra vocês. Valeu, mano. É nóis, queridos.